Pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara. Esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, um parecido com esse vai ter escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fáceis, alguns são difíceis. E vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual o número é, beleza? Então, bem simples. Então, boa sorte aí a todos. Lembra de utilizar o código amigo aí também, pra ganhar 35% de bônus no depósito. Mas, quer mais bônus, coloca o CSGO.net no Bic e você ganha 15% a mais ainda. Ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês já tem esses códigos de 3 dólares e ainda tem um brindizão fazendo formulário aqui de 6 a 50 reais, cara. E já sai profitando muito. Então, bora pro vídeo e utilize o código amigo aí. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito. E preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí, pessoal. Beleza? Estou mais um dia aqui no CSGO.net, mais um vídeo. Para dizer para vocês hoje aqui, mano, caixa Prisma 2 chegou no CSGO.net. Tem uns 150 dólares aqui. Deixa eu ver se eu tenho um apoio no inventário. Acho que não tem, não. Beleza? E eu vou abrir esses 150 dólares da Prisma 2 que chegou aqui no CSGO.net, cara. Chegou bem rápido. E já vamos abrir aqui. Vai que a gente ganha uma Glock ou essa MagSed rara ou essa M4. Já pensou, cara? Vamos abrir aqui e vamos ver o que a gente consegue ganhar de bom aqui. Mano, P2000 é linda. Está ótimo. Pode vir para a Ternihara ainda. Não sei quantos que vale, mas... Ó, 6 dólares. A gente já começou a abrir na primeira caixa e a gente já ganha 6 dólares. Os preços dessas skins devem estar bem legais, cara. Essa... Cadê a Desert? Essa Desert é linda e barata. Essa SG é meio carinha e linda também. Acho que é uns 12 reais. 3 dólares. Nossa Senhora. Já começamos tendo dois Profits gigantescos, guys. Está muito boa, velho. Scar 20 Enforcer. Desert Eagle Blue Ply. 4, 1, 0, 60, 6. Está ótimo. Vamos abrir mais 3. Já abrii 150 dólares, guys. Vamos ver quantos que a gente consegue pegar no final em cima de 150 dólares, né? Eu espero pegar pelo menos um item rosinha, cara. 8, 14. Beleza. Eu queria muito essa MAC 10 ou essa GO aqui. A AK também é legal, né? 2000 Acid, Tomcat. Cara, essa IP2000 está vindo toda a 6 dólares. Uns 40 reais? Não. 30 reais. Deve estar vindo pouco usada ou nova de fábrica. Nossa, a AK. É Desert. Desert é meio barata. Não é tão barata também, né? Quase paga a caixa. Caixa barata. 2, pouquinho. Outro Darkwing. 13 dólares de novo. Está vindo nova de fábrica, se pá. Caixa quase 3, né, velho? 2,89. É um pouquinho o cara, né? Que acabou de lançar. E tem muita skin top também. Está compensando bastante. Abriu essa caixa, guys. E o que que veio? É sempre assim que essa OG aqui são os que mais dá prejuízo nessa caixa. Abriu essa daqui. Desert. Mais uma. E Forster. Mano, que linda essa Tecoteca. Eu vou comprar uma outra aqui também, na moral, cara. Muito linda essa Tecoteca, cara. Lembra um tipo de Fade. Sei lá o que ele lembra disso daí, velho. Acid, Desert, Me Pai e Darkwing. 13 dólares, 21. Estamos profitando. Caraca, desse jeito que a gente vai fazer 150 e virar 300, cara. Meu Deus do céu. Ah, o Profit de novo. Vê a Acid, Vê a Desert, é Profit. Se pá. 6, 1,80. God. Desert Blue e Play. Duas, 1,80. 1,80. A MP5 vem um pouquinho melhor agora. Foi mais de 3 milhões de usuários já. Que legal. 1.500 pessoas online. Ó, 10,55. Vamos ver o que que veio pra gente. Acho que a gente já... Mano, deve ser muito difícil pegar essa Glock ou essa Mags. Pegamos duas Mags 7. Eu ia falar, deve ser muito difícil pegar essa Glock ou a Mags 7. Quase que veio duas Glock e veio duas Mags 7. Agora, a Glock M4, mano, deve ser muito difícil. A M4 tá muito cara e a... E a Glock também, cara. Essa Glock tem uma Glock dessa aí que é 9.000, cara. Então a chance de pegar ela deve ser bem difícil, cara. Ah, claro. Tem a chance, mas é difícil. A M4 ainda é mais fácil pegar que a Glock. Se bem que eu não achei essa Glock tão... Tão, tão, tão bonita. Aí eu achei massa a ideia dela, né. Que foi feita de uma jogadora profissional. Também não pegava no jogo ainda. Pode ser que no jogo, pode ser muito mais bonita essa Glock. Justiça e P2000. Ó, cara. Tá bom. Pegamos duas skins rosa. Podia ser da Kaya e da Mac 10, mas não foi, né. Fazer o quê? E abrir a última aqui em modo rápido. P.I. Beleza, guys. De 300 dólares fizemos... Não, de 150 dólares fizemos 187. Profitamos então. Então é isso, guys. Um aviso pra vocês. Caixa Prisma 2 chegou no CSGO.net. Chegou top. É isso. Quem quiser abrir aí, corre lá. Abre ela aí. Certeza que muita gente vai abrir. Pode ser que acabe as skins aí. Que como é uma caixa nova, né. Não nem sempre tem disponível no market lá. Então corram, abram ela aí, cara. Utilizem o Amigo 34. E mano, esses 10 pontos points. Vamos abrir uma Operation Dust aqui. Aí que a gente pega uma Vulka, uma Hot Rod. Uma Talon. Deixa eu pegar um Up Blaze, vai. Um Up Blaze. Passou ela. Eita, pegamos a pior arma da caixa. E vamos fazer um contratinho aqui, velho. Vai. Só pra falar que a gente não fez. Aqui, ó. Contrato só de skins iguais. Ó, né. Tá, um contrato com 8 Scar 20 aí de 4 dólares. E veio... Nossa, foi muito prejuízo isso daqui. Contrato só de igual, bora lá. Era pra fazer mais de um só de igual. Veio muita igual. 19 dólar. E veio 16, tá. Mais um contrato só de P2000 agora. Hum. Certo. 42. E veio... Tá, um contrato só de Mag-7 agora. Vai. 28. E veio... 50. Uma 8 Fire. Tá, um contrato só de SG agora. 40 dólar. E veio... 42. Mais um Injector. Contrato só de MP5 agora. E veio... 10 dólinho. Vai vir 40 pra gente. Bora lá. 10 dólinho. Tá bom. Elas por elas. Mais um contrato só de Eagle. E veio... 9, 28. É. Tá, deu ruim. Um contrato só de Aug. Vai. Só de Aug e SMP5 aqui. Colocar tudo isso daqui, vai. Tudo que for ruim aqui, ó. Aí. Contrato de 40 dólar. E veio pra gente. 12. E, mano, só finalizar. Um contratão aí que vinha e fica de 151 dólar. Pode vir até 600. E finalizamos o vídeo com 71. Deu ruim, guys? Ah, e eu e esses meus contratos malucos, né, cara? Na moral, eu não aprendo, cara. É, deu ruim, guys. Deu ruim. Infelizmente, deu ruim. É o seguinte, cara. Eu realmente não aprendo, mano. Eu sou muito boot pra fazer esses contratos. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. É, galera. Chega. Quem gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva. Hoje eu tô azarado fazendo contrato aqui. Valeu, falou, fui. Um abraço a todos. Tamo junto e até a próxima.